Você sabia que a Inveja de Divertidamente vai ser a nova vilã de Popa Playtime? Então agora, vamos pra ver... Oxi, Pomni, o que você tá fazendo aqui? A Pomni vai ser a nova vilã de Popa Playtime 4? Mas Pomni, você é de circo digital e já não tá contente? Ai não, pessoal, não gosto assim. Vamos chamar o Gu aqui de volta e levar a Pomni lá pro circo digital. Então bora lá. 3, 2, 1, deixa o like e se inscreve. Oi, cheguei. Muito obrigado, galera. Mas agora, vamos pro vídeo. Olha só, galera, a gente tá em Popa Playtime 4, Ju? Será? 6. Não. Uou! Isso aí me lembra, na verdade, Popa Playtime 2. E olha só, como é que é o nome dele? A ansiedade é nova vilã, Ju, mas você falou que não ia ser a ansiedade. A ansiedade virou a Mami Long Legs. E ele falou assim que eu odeio cheaters, que é eu odeio trapaceiros. E agora você vai jogar um último jogo. Ai, meu Deus do céu, ela odeia cheaters. Ela vai pegar a gente. Meu Deus do céu, se chama esconde-esconde. Caraca, galera. Mas, Gu, eu falei que a inveja vai ser a nova vilã, porque você vai ver depois, tá? A inveja? É, querido. Tá, esse é pra gente se aquecer. Não, não, esse aqui é pra gente se aquecer. Também, mas assim, ó, se esse você já tá considerando um vilão, imagina a inveja. A inveja? Aham. Gente, olha só, Popa Playtime. A inveja, batemos nela. É, chegou ali numa alavanca e quem apareceu de novo? Ansiedade doidona, irmã da Mommy Long Legs. Gente, que coisa mais estranha. Eu nunca vi algo tão estranho. E ela solta a teia também, Ju? Ah, não sei, né? Talvez sim. Gente, olha que eu redondo fogo. Que loucura, Ju. Isso é muito louco. É verdade. Esse jogo tá mais assustador. Eu achei a ansiedade mais assustadora que a Mommy Long Legs. Nossa, olha o braço dela. Meu Deus do céu. Que coisa louca. Doi. Gente, ela tem... Cada lado que vai tem um braço dela. Não, pensa o seguinte. Ela tem, tipo, super poderes elásticos. Imagina você tá aqui, tranquilão. E aí, do nada, eu preciso pegar um copo de água lá no meu quarto. Eu estico meu braço, pego uma água, tomo uma água. Nossa, seria muito útil, né? Seria extremamente útil, galera. Já pensou se existisse a força da elasticidade ou o poder da elasticidade? Seria bem diferente, né? Se você pudesse ter um poder, qual poder seria? Que é invisível. Invisível? Eu gostaria de ter o poder de me teletransportar. Porque eu não gosto de andar de avião. Eu não gosto de ter que ficar andando em outros lugares. Eu queria fazer assim, ó. Bem legal. E chegar, entendeu? É, eu acho que eu vou voar com... Eu gostaria de voar e ter... Elasticidade. Elasticidade. E ter inteligência... Ah, eu não. Acumorada. Às vezes a gente é mais feliz quando é ignorante. É, galera. Então você comenta aqui nos comentários qual o seu super poder pra gente começar a discutir e ver se algum super poder vai ser mais legal que o nosso, Ju. Não, vamos ver quem tem o poder... Quem queria ter o poder mais doido. É verdade. Olha quando a gente tava falando... Nossa, galera. Ela foi pega simplesmente no negócio que tritura. No triturador, né? Isso me lembra muito o Pop Playtime 2. Ela falou... O que você fez? O que? Eu tô orgulhosa de você. Você não pode fazer isso comigo. É claro. Ninguém pode fazer isso com ninguém, né? Claramente. Gente, e assim foi derrotada a ansiedade. Eu quero saber como que vai ser derrotada e sim a inveja. Gu, 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 gu. Ela é a maior vilã de Pop Playtime na versão de Divertidamente. Ela tem o poder de atravessar as coisas. Eu acabei de ver isso. É muito bizarro, muito bizarro. Você viu? Eu fico. Nossa, eu achei muito estranho. Porque no filme a inveja é bem pequenininha. E no vídeo a inveja simplesmente era maior que tudo. É verdade, Ju. Mas agora é hora de Playtime. Parece que ele tá no quiz do Banzo. Isso não é incrível. A Mami não viu esse lugar funcionando em anos. E enquanto isso, ela olha pra cima. Chegou quem a gente tava esperando. A inveja, galera. E ela tá lá em cima segurando dois pratos que vai assim, ó. Na cabeça do outro ser humano. Bum, bum. Ai, ai, ai. Ela virou o Banzo Bunny. Nossa, e ela está pronta pra comer. Ela não come há três meses, galera. Já pensou a fome? O máximo que eu fiquei sem comer, Ju, foi um dia, assim, menos ou menos. Um dia inteiro? Acho que foi, né? O meu máximo foi algumas horas. E provavelmente é porque eu tava dormindo. É verdade. Mas, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Pop Playtime, pra mim, foi o melhor jogo de Pop Playtime já lançado. Tem uns... A história é muito boa. E também as fases são muito boas. Essa, inclusive, do Banzo, pra mim, é uma das melhores que tem. Essa é bem divertida. Até a Ju já jogou, né? Não lembro se eu joguei. A Ju já jogou? Eu não lembro se eu joguei. Eu vi você jogando, certeza. Eu joguei e achei difícil pra caramba, galera. E tamo ansioso pra Pop Playtime 4. É isso aí, né? Em Pop Playtime 2, aí, nessa cena do Banzo, basicamente, você tem que acertar as corzinhas que aparecem ali no quadro esse que tá aparecendo. E eu tô vendo que ele tá... Ai! Você viu o Jog Scare? Isso, mas a gente foi devorado pela inveja. Mas agora a gente tá vivo. E a gente parece que tá em Pop Playtime 3, galera. Quem será que vai ser o vilão? Huggy Wuggy? Não. Kissy Missy. Não, não. Não, eles não fizeram nada de errado. Deixa eles irem. Ok. Eles estão... A gente tá aqui pra ajudar. Agora quer ajuda? Pessoal, ela devorou a gente, fez comidinha e quer ajuda. A gente já sabe que ela é uma trapaceira, Ju. O Gu, você percebeu que nessa versão, ela, no caso, seria a Pop. E a Pop virou a invejinha. Ju, não importa quem seja. Porque pele de lobo, lobo de cordeiro. Que isso? É um ditado, Ju. Olha só, você passou por muita coisa. Então elas vão ajudar a gente. Você merece uma explicação. Mas você sabe, Ju, que na verdade, a Pop, em Pop Playtime 3, ela é do mal. Só que ela só se faz, entendeu? Será? É. Ela falou assim pra gente que a gente vai ficar bem. Que vai ficar tudo bem. Ju, como que a gente vai ficar bem? Ela devorou a gente. Ela sabe do nosso gosto. Que horas que ela devorou a gente? O Banzo. O Banzo falou que tava com fome. Aí ela... Ah, é verdade. Devorou, Ju. Devorou. Não, mas essa ela virou do bem. Eu não acredito nela. Ela é outra. É outra invejinha. Olha a cara dela de doida. Olha que cara de doida da... Ju, eu não sei se é uma boa ideia a gente continuar. Galera, eu acho que não é bom a gente descer, Ju. Por que, Gu? Não, Ju, não é bom. Por que que a gente não... A gente só vai descer no elevador se o pessoal deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal em três segundos. Então vai lá, galera. Três, dois, um. Deixa o like e se inscreve. Agora, Ju, tá liberado. Tá liberado? Ai, que bom. Fico feliz. Agora a gente vai descer. Olha só. E ela falou que, escute, eu não sou o seu inimigo. É, mas a gente não pode simplesmente... Mas eu li amigo, Ju, li amigo. Embora o que tá acontecendo lá é maior do que nós. Então a gente precisa se vingar desses monstros que torturaram você e torturaram a gente. Não. Mas... Eu não acredito nisso. Por quê? Eu não tô acreditando. Por que que tu não acredita? O protótipo. Ela era o protótipo. O protótipo era eu. Ju, ela tá toda bugada, Ju. Olha os olhos dela. Ela não pisca. É verdade. Ela não pisca. Quem não pisca, galera? Eu já tentei ficar muito tempo sem piscar, mas eu nem consegui um minuto. É difícil, né? Porque... Tenta aí. Vamos fazer um desafio. Vamos. Não pode piscar, Ju. Eu tô ganhando. Mas como que eu vou saber se você piscou? Ah, eu pisquei. Que eu não aguantei. Eu não aguantei. É muito difícil. Ó, estamos descendo. E ela falou que o protótipo sabe que a gente tá chegando. Então ele vai tentar... A gente... Antes da gente chegar. E é por isso que a gente tá preso. Meu Deus, galera. Você não tem ideia das coisas que ele já fez. Me ajude... Não. Deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar a matar ele. Não, Ju. A dar um jeito nele. A dar um jeito, né? A dar um jeito. Deixar ele no lugar onde ele merece. Para de mecer a cadeira, Ju. Tá me deixando confuso. Pessoal, aqui tem uma cadeira aqui do lado. E a Ju tá girando. Ela tá um pião, assim. Olha só. O Catnap tá vindo. Ele é o obstáculo final. O protótipo colocou o Catnap contra a gente. Ó, isso. Ele tem que bater na cara dela. Porque ela é do mal. Ela tá se fazendo. Mas, Gu, como que fizeram essa versão de Popular Time? Justamente com os Divertidamente. Ficou muito bom. Ficou muito incrível. Ju, o pessoal é hacker. O pessoal é muito hacker, né? Bom, ela deixou a gente ali com o cara do mal. Com o Catnap. E foi embora. Você viu? Ele falou. Sou eu de novo. Eu vi que a Poppy explicou tudo pra você. Meu Deus. Que que é isso? Quem que tá falando? Quem que tá falando? É o Lene. Quem que é Lene? Não sei. O que você tá inventando? Não, é que tem o nome daquele personagem. É o Ollie. O Ollie. Lene, Ollie. É parecido, velho. Ó, você precisa encontrar alguma coisa pra dar energia. É isso aí. Faz sentido, não faz? Faz sentido. Porque a gente tá sem energia nessa fábrica, galera. Então agora a gente vai pegar muita energia. Uau. Pessoal, se você quer saber muito o que acontece nesse final, galera, então deixa muito like nesse vídeo, porque a gente vai ver nos próximos episódios. É isso aí. Eu espero muito que você tenha gostado. Um beijo e um queijo. Mua!